Cada dia que se passa São lutas sem cessar E às vezes você pensa em desistir Mas Deus está contigo Por onde tu andares Vai nessa força que você vai conseguir Eu não vejo o porquê De você abandonar Tudo aquilo que Jesus tem pra te dar Mas olhe para o alto E veja o céu tão perto Jesus está juntinho de você Eu quero ver você sempre sorrindo Coração que se abre pra fé Mesmo que haja pedras no caminho Jesus Cristo sempre te põe de pé Eu quero ver você sempre sorrindo Eu não vejo o porquê de você abandonar Tudo aquilo que Jesus vem pra te dar Mas olhe para o alto e veja o céu tão perto Jesus está juntinho de você, você Quero ver você sempre sorrindo Coração vizinho abre pra fé Mesmo que haja pedras no caminho Jesus Cristo sempre te põe de pé Eu quero ver você sempre sorrindo Coração vizinho abre pra fé Mesmo que haja pedras no caminho Jesus Cristo sempre te põe de pé Jesus Cristo sempre te põe de pé Jesus Cristo sempre te põe de pé Eu quero ver você sempre tchau Rei, eu quero ver você sempre Amém